alô pessoal na paz de cristo hoje então vou ensinar uma música bem fácil provavelmente vai ter direitos autorais né mas mesmo assim tá valendo né pelo ensino vou fazer a música vem senhor jesus do marco sales tá vou fazer uma forma que vão surgir da pestana e vou mostrar como você vai poder tocar no tom original a original vai ser em lá menor a gente vai fazer em mim que depois a gente pode usar um capotraste tá então você apenas quatro acordes menor muito fácil depois você vai jogar já com o dó sol e é maior só um acorde menor e o ritmo já coloquei outras músicas né talvez você já deve conhecer o ritmo você vai conseguir colocar em vários louvores polegar para baixo para cima para cima e depois mais para cima invertendo cinco vezes um dois três quatro cinco emenda então sempre uma vez no estilo workshop né vai fazer uma vez mim menor dó sol é só seguindo essa sequência então é muito fácil vamos tocar duas vezes cada estrofe daí você vai depois pratica depois a gente vai fazer no tom original vamos lá então um dois três quatro ó só vem 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 senhor jesus tu és bem vindo neste lugar vem vem senhor jesus vem 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 E as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. E as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Então toda música nessa sequência é muito fácil, aí vamos supor, ficou grave, pra você cantar, realmente eu creio que fica um pouco grave. Você vai pegar então o capotraste, então aqui o capotraste nada é mais do que o nut ou pestana com essa pecinha aqui. Então na verdade quando a gente tá fazendo o mi menor, na verdade seria como se um capo estivesse aqui, né? Então você faz, as pestanas se originam sempre dos acordes abertos. Então por exemplo, a música original é Lá, a gente vai fugir da pestana, no tom de Lá menor seria Lá, Fá maior, Lá maior, Sol maior. Só que a gente tá fugindo das pestanas, então se eu for iniciante, você vai colocar o capo na quinta casa, e você vai tocar da mesma forma que a gente tocou aqui, Mi menor, aí ele vai ficar Lá menor, vai ficar o Fá dessa forma, você vai tocar Dó e Sol. Então vai tocar a mesma coisa, coloca na quinta casa um capotraste, tá? E vai tocar normal aqui, vai ficar com esse simples aqui. Porque imagina fazer com esse... E aqui também ficaria chato de fazer aí. Então eu afino um pouco, tô usando aqui o violão 4, que é S3, já saiu de linha, né? Tem ainda alguma coisa aqui. Então essa é a dica, então, pra você tocar já alguma coisa muito fácil, algum louvor. Playlist para tocar no violão, né? Não esqueça, tem ali vários louvores ensinando. Se você já toca e tem dificuldade em cantar ou quer manter um ritmo, louvores acústicos. Duas playlists ali pra você tocar junto com o violão, né? Tudo gratuito aí pra ajudar você no seu ministério, já tocar alguma coisa na sua igreja. Deus abençoe, o seu like é muito importante, me apoie. Se quiser, se inscreva no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. Valeu!